O que? Eu sou o Vlad Oliver Nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou No vídeo anterior, onde a gente estava tendo vitórias Vejam o seguinte, o nosso amigo vai falar de novo sobre o roughness Que é uma coisa que a gente não tem E eu vou morrer de inveja, e eu não sei o que fazer com o roughness que a gente não tem Qual é o jeito? Bom, eu arrumei o seguinte jeito para fazer uma demonstração para vocês Eu peguei o próprio Ambiente Occlusion e enfiei no mapa de roughness E o que eu vou ver? Eu vou ver essas dobras aqui Essas dobras estão me dizendo que o objeto tem água O roughness é para você enfiar água nas suas dobras Então, vejam aqui, se eu vier aqui e colocar no vector Todas as dobras ficarão molhadas Não ajuda, não cheira nem fede isso aqui É muito ruim O que eu posso fazer aqui? O que eu posso vir aqui e dar um Shift A aqui no Color Invert Vou dar um Invert aqui, vejam Agora sim, agora eu tenho água na superfície e não na parte escura E se eu vier aqui e diminuir um pouquinho isso aqui Eu tenho uma espécie de porcelana aqui Eu tenho algum tipo de enceramento nessa parede Isso aqui não é bom se a tua parede não é encerada Mas num chão de ladrilho aqui, isso fica bastante interessante Isto é uma coisa Vejam, se a gente se aproxima aqui, a gente vê detalhes E uma coisa que eu sugeriria a vocês é o seguinte Se eu saio daqui e venho no Cycles Vejam só a quantidade de detalhes com as quais eu tenho aqui Vejam como fica bacana Esse render aqui é só de visualização Mas dá pra ver que a gente tem um material que é interessante Bom, vou sair daqui, vou voltar ao IVE Nós estamos trabalhando no IVE O IVE dá essa borrela aqui E uma das coisas que nosso amigo fala é o seguinte Que existe a possibilidade, pra você conseguir ir ajustando Existe a possibilidade de você Vou vir aqui, vou dar um F3 Vejam, tem um Node Frame Selected Frame, eu ia digitar Frame Pronto Esse Frame aqui significa o seguinte Vamos abrir aqui pra gente entender Primeiro eu estou com essa cor de burro quando foge Eu posso dar preto, por exemplo E meu Frame, ele deveria ter um nome Vamos colocar aqui Invert Invert No Label Vamos colocar Invert Invert Veja, o que eu fiz Eu coloquei Invert e Invert aqui Isso aqui é interessante Então eu preciso saber onde é meu Invert Se eu tirar isso aqui Veja, o meu Node Isso aqui é muito ruim pra falar a verdade O meu Node eu já perdi Isso aqui não é um Invert Isso aqui muda o nome do Node Ah, é um inferno, né Mas acho que o Node chama Invert mesmo Deixa eu ver aqui Contrário Contrário Pra eu entender Nome, contrário Não, o nome fica mesmo O Label Que eu Contrário É Bom, menos mal Porque eu não gostaria de Inverter isso aqui Invert Deveria ficar Invert mesmo Ok Mas eu tenho a impressão que ele troca isso aqui Vejam Ele troca mesmo O Invert Vamos chamar isso aqui de contrário Olha só Não Isso aqui parece que é um novo Node Vamos clicar no Node aqui É Bom Infuck Se eu vier aqui Veja Se eu rodar isso aqui Eu não tenho nenhuma Nenhuma consideração aqui Se eu tirar esse shrink Veja o que acontece Vou rodar isso aqui Ah, ele vai abrindo Pra me deixar Um objeto maior aqui Etc, etc Isso aqui eu não pretendo fazer Ok O Label Daqui a pouco Eu gostaria de destruir isso aqui Tudo Ok Como é que faz isso aqui Se eu quiser dar um Delete Vamos dar um Delete aqui E ver o que acontece É Eu deleto o Label Isso aqui É interessante Bom Essas coisas aqui Vão servindo pra gente ir Nos familiarizando com a parte de Material Ok Basicamente Todo Material Esse Principal aqui É o Material PB Aqui Ok Ele é do mesmo jeito Você tem um Ambiente Occlusion Você tem um Roughness Você tem um Normal E você tem uma cor que é o Diffuse Ok Que é a Base Color aqui Basicamente é isso Se você tiver essas quatro cores Essas quatro mapas Você consegue criar a partir de nenhuma Nenhum Mesh Nenhuma Malha Você consegue criar Uma aparência Bastante boa De rugosidade Num troço Que não tem rugosidade Ou seja Isso aqui de modelo Seria impossível Ser feito Ok Bom A última coisa Que nosso amigo Fala Que já é um troço Que vai Ok Já vou ter problemas Aqui Deixa eu ver Texture Acho que é Image Texture Não Vector Isso aqui Começa a ser um problema Quando tiver um Shader Vector Acho que é isso aqui Small Displace Converter Não sei se eu tenho que dar um Color Ramp Aqui Acho que é o Color Ramp Color Ramp Me permite Isso aqui Eu nunca entendi direito Veja Porque Eu posso fazer Ajustes aqui Mas o ajuste principal Se dá na intensidade da cor Ou seja Eu tirar do máximo E tirar aqui também do máximo Ou seja Eu estou tirando a força Do meu Ambiente oclujo É meio É meio complicado isso aqui Porque Eu não queria fazer isso Aqui em primeiro lugar Eu estava satisfeito Com esta Esta brilhância aqui E o que eu poderia fazer É aumentar Veja Aumentar Meio que Aumentar tudo aqui Ok Isso aqui Deixa É o máximo que eu consigo Trabalhando com um mapa De ambiente oclusion No lugar do roughness O roughness Ele deveria me permitir Aqui Mas Eu fiz o enceramento Na minha No meu material Já estou feliz demais Com isso Ok Isso aqui Já me garante Bastante coisa Aqui Algumas coisas Que Algumas dúvidas Que a gente Aparece imediatamente Para a gente Vou dar um save Aqui ainda No dois É Como é que se coloca Um Como é que se aplica Uma sujeira Aqui Como é que a gente Põe um adesivo Não sei o que Eles vão falar tudo Isso aqui Todos os quatro Amigos aí Vão falar Algumas coisas Sobre isso E a gente Vai tentar Traduzir Bom Eu acredito Que isso é menos Pior do que fazer Quarenta vídeos Para a gente Fazer uma vinheta Como a gente fez No caso do nosso amigo Dirk Ok Me parece que Se cada Cada vídeo Dos caras Gerar os dois Ou três Dos nossos A gente vai Cobrir bastante Coisa Com Com pouco Material Até produzido Bom Muito bem Andamos mais um pouco Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau